Oi gente, hoje eu vim responder uma pergunta que as pessoas estão me perguntando bastante, eu acho que por conta que eu tô postando mais vídeos agora, então surgiu essa curiosidade, então eu ia responder pra vocês, quanto eu ganho aqui no canal, tá gente? Mas antes de tudo, eu quero explicar um pouquinho pra vocês, tá? Como que funciona. Quando eu comecei a fazer vídeo aqui no canal, não tinha esse negócio de ter quantidade de inscrito, tempo de visualização, visualização, não tinha nada disso. No primeiro vídeo já poderia colocar já lá, cadastrar no Google AdSense, então não tinha toda essa burocracia, todas essas coisas. Então pra você que tá querendo aí começar o canal agora, tá pensando, ah, eu já vou fazer o canal, eu tô precisando de um dinheiro, então vou fazer o canal, eu aconselho você começar, porque você gosta de gravar vídeo e aí o dinheiro vai vir consequentemente, porque se você gravar pensando, ah, eu vou ganhar tanto, tanto, não é um dinheiro que você pode contar com ele, falar, olha, eu vou ganhar cem reais por mês. Não tem como você contar isso, porque você ganha pelos, pelas propagandas que aparecem no seu vídeo. Então, assim, se você tiver muita visualização, você vai ganhar mais? Consequentemente, provavelmente que sim, mas não que isso seja assim, tipo, você vai ganhar mais, entendeu? Porque vai depender o quanto de propaganda que vai aparecer. Claro, se o seu vídeo tiver muita visualização, eles vão colocar mais propaganda, então isso é muito bom. Se tiver visualização, comentários, ajuda a engajar o seu vídeo. Então é muito importante quando você postar, você pedir pras pessoas, olha, não se esqueça de curtir, não se esqueça de deixar o like, então você que tá vendo aí, ó, já curte, já deixa o like, que é muito importante, porque aí isso ajuda muito. Então, é que nem assim, num mês eu ganho, às vezes, 50 dólares, no outro mês, então não dá pra falar assim, tipo, ó, eu ganho tanto, entendeu? Mas dá pra me falar uma coisa, que eu sempre tiro com 200 dólares, porque é que funciona assim, você pode tirar a partir de 100 dólares, você ganha em dólar. Então, se você tira 100 dólares, eles vão descontar 20 dólares. Se você tira 200 dólares, eles vão descontar 20 dólares. Se você tira 300 dólares, eles vão descontar 20 dólares. Então, se você conseguir esperar, juntar, sei lá, 600 dólares, é melhor, porque vai tirar 20 dólares, porque 20 dólares é muito dinheiro, tá? Então, faz 20 vezes 5, que tá provavelmente mais ou menos esse valor, 5 e 10, mais ou menos o valor de cada dólar. Então, 20 vezes 5, né, gente? Aí, ó, 100 reais. Então, eu acho que compensa você esperar, né, pra tirar com mais dólar, que eu gosto de tirar com 200 dólares, porque isso demora muito pra juntar. Mas quando eu consigo, assim, eu não tô precisando do dinheiro, dá pra me esperar mais um tempinho, aí eu aumento mais. Tipo assim, ao invés de eu tirar com 200, eu deixo pra tirar com 300, pra não descontar tanto, entendeu? Então, essa é a dica que eu dou pra você. Então, quando você começar a juntar, você é o primeiro dólar, o primeiro 100 dólares, você vai querer tirar rapidinho pra ver como vai ser. Então, a primeira vez que eu recebi, eu tirei com 100 dólares também, porque eu não sabia, e eu tava doida pra chegar aos 100 dólares e tirar, mesmo se fosse assim, tipo, ai, vim um dólar na minha conta do YouTube, eu já ia ficar super feliz. Quando você se cadastra lá no Google AdSense, que primeiro você vai ter que ter todos os tempos, né, tem vídeo explicando certinho como que faz, tá? Eu segui, né, o vídeo de outra pessoa fazendo passo a passo, deu super certo, você vai ter que colocar e-mail. Se você for uma criança, uma adolescente menor de 18 anos, você vai ter que colocar a conta dos seus pais, tá? Eles vão ter que autorizar tudo, e aí vai ter que fazer tudo certinho lá. E aí, quando eles aprovar tudo certinho, eles vão mandar uma cartinha pra você. Aí você fica mó feliz, vai chegar essa cartinha, vem com um código que você coloca lá tudo certinho, e aí depois disso vai começar a contabilizar seu dinheirinho. E aí é muito legal, porque daí você consegue ver quantas visualizações você teve, quantos inscritos. Não são todos inscritos que você consegue ver, mas a maioria deles aparece, mas tem alguns que não. Então é super legal. O like, você não consegue ver quem que curtiu lá seu vídeo, tá? Mas você consegue ver a quantidade, os comentários você consegue. Se tiver algum vídeo que você não quer que ninguém comente, que talvez é alguma coisa assim que você quer só que a pessoa escute, dê like, você pode também bloquear os comentários. Então assim, é muito legal, sabe? E o Google, ele tá sempre, o YouTube, ele tá sempre te dando algumas instruções, como você engajar melhor, como você fazer eles mandarem vídeo. Eles te parabenizam todo mês, falam, olha, você teve um momento de tanto, você, parabéns, sabe? Tipo assim, então eles estão sempre ali, sabe? Parece que bem próximo da gente. Então assim, eu acho que é bem legal. Pra você que tem vontade de criar conteúdo pro YouTube, vale super a pena, é muito, muito legal mesmo. Mas eu quero falar pra você, como eu falei no começo do vídeo, se você tem vontade mesmo, comece a criar conteúdos, mas sem pensar assim no dinheiro, porque o dinheiro, ele vem consequentemente assim, entendeu? Se você fazer pensando no dinheiro, parece que demora muito, parece que... Aí você desiste, porque você fala, nossa, que demora. Então assim, você quer fazer vídeo? Faz, faz mesmo, que é muito legal. Até pra você, quando tiver mais elas, você olhar o vídeo e falar, nossa, não acredito que eu falei isso, nossa, não acredito que eu fiz isso. É super legal. Então é isso, gente, espero ter ajudado vocês. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui. Pode me mandar também lá no Instagram, tá? Que lá eu respondo mais rapidinho, a gente pode conversar por áudio, tá bom? Então é isso, gente. Tchauzinho, até o próximo vídeo. Tchau.